Dizem que a vida é feita de momentos e alguns deles a gente guarda como tesouros da nossa história. Eu vim descobrir o que a jornalista Silvia Popovic tem pra mostrar direto do fundo do baú. Gente, hoje eu tô tendo o prazer mais uma vez de estar aqui na casa da Silvia Popovic, que é uma pessoa que hoje eu posso chamar de amiga, considero como amiga, mas que durante muitos anos foi uma ídola pra mim. A pessoa que eu olhava na televisão e eu me identificava realmente. E depois de muitos anos, graças àqueles caminhos da vida, nós nos conhecemos pessoalmente, já estivemos aqui conversando sobre muitas coisas maravilhosas, programas, e hoje eu vim conhecer, apesar dessa amizade, Silvia, a gente sabe pouco assim da história afetiva das pessoas, né? Por isso a ideia de trazer essa caixa pra você colocar suas recordações aqui dentro. Se eu já não gostasse de você como eu gosto, eu gostaria ainda mais, porque esse seu programa me fez fazer uma viagem interior pra começar, e pensei, bom, mas o que eu vou selecionar? Mas você não é uma pessoa que costuma guardar muita coisa, né? Eu guardo só o essencial, mas o essencial é muita coisa, porque eu já tenho bastante, vamos dizer, bastante... Tá rodada. Muitos anos de vida, então eu tenho muitas histórias, muitos ex-namorados, muitas ex-viagens, muitas avô, avó, parentes, recordações de família, boas recordações, outras nem tanto. Então, na hora que você me convidou pra fazer esse quadro, esse seu programa, eu falei, bom, lá vou eu, o que eu vou separar? E é engraçado que intuitivamente você acaba separando as coisas que têm significado, talvez não sejam as mais importantes, mas todas têm um valor. E, no fundo, eu acredito que a vida da gente é feita de momentos. Momentos de felicidade, momentos de frustração. E quando você usa alguns objetos, você não se desfaz, porque eles, de fato, te lembram quem você é. Privilégio pra gente poder aqui, olha, ver o que a Silvia selecionou e colocou nessa caixa dos tesouros da Silvia. Você vai começar por qual, Silvia? Eu vou começar com essa imagem aqui, que vocês estão vendo. Isso aqui, na verdade, é uma pequena boneca de papier machê que a minha avó, Suzana, usava. Isso aqui era rosa-choque, só pra vocês imaginarem como já é antigo. Usava pra colocar os alfinetes. E essa minha avó fazia tudo pra mim, todas as roupas. Quando eu era pequenininha, inclusive meia pra escola, calcinha, ela tricotava, ela costurava. Então, eu cresci, eu me lembro de crescer anos e anos, segurando nessa bonequinha aqui, minha avó fazendo a barra. E eu segurando desde pequenininha, segurava com as duas mãos e ela pegava o alfinete, pegava o alfinete. E você herdou esses dons, habilidades manuais, de costura? De costura, não. Mas eu sou boa de fazer trabalhos manuais, e certamente graças a ela. Eu sei fazer crochê, tricô, bordar. Eu sei fazer trabalhos manuais. Eu faço flores, arranjos de flores. Eu sou uma boa dona de casa, certamente graças à vovó Suzana. Eu tive avós muito legais. Uma avó era essa avó Suzana, que era cheia de habilidades manuais. E a outra avó era uma avó que era austríaca. Na verdade, ela nasceu na Turquia, mas se estudou. Ela era de família russa, que fugiu para a Turquia. E depois, então, como ela era de uma família abastada, mandaram desde pequenininha ela estudar na Áustria. Então, por isso que Popovic, que é o meu sobrenome, vem de lá do meu avô austríaco. E ela também, enfim. Então, ela tinha parentes pelo mundo. E ela, naquela época, se escrevia muito cartas. Sim, era o meio de comunicação, né? As pessoas escreviam cartas e mandavam cartas. Que demoravam dois meses para chegar, dependendo de onde fosse. Um mês e meio, quando era rápido, né? Chegava rápido. Então, a minha avó, que era uma mulher assim, refinada. Esse é o meu coisa de nascimento. Mas deixa eu primeiro mostrar isso, que eu acho curioso. Eu vou tirar, porque esse álbum está despencando, mas é até bom nisso. A minha avó Aline, que é a mãe do meu pai, mandou fazer, assim que eu nasci, um selo. Olha que loucura, gente. Então, esse selo silvio, ela colocava em todas as cartas que ela mandava para a família inteira do mundo. Porque era muito chique, né? Era uma coisa... A sua fotinho... Eu era carequinha, assim. A Ana também foi careca, minha filha. Essa foto aqui é da minha bisavó. Está dando para ver? Essa é da minha bisavó, mãe do meu pai, eu e os meus primos. Enfim, isso já é a vida na fazenda. Mas... Isso aqui é de quando você nasceu, você falou? Isso é quando eu nasci. Minha mãe, que era muito organizada. Então, o dia que eu nasci, promatra e paulista, o peso... 3,720. 3,720, aí eles põe o peso normal. Estatura, 50 centímetros. Aqui tem toda... Nasceu super bem, né? Se chorou, se não chorou, se eu sono, se dormiu. Olha, que interessante, gente. Vômitos, sucção, choro, sono, dejeções, tudo, tudo controlado dia a dia. Que coisa bacana. E o dia astral, olha, do dia que a Silvia nasceu. Era uma terça-feira, 25 de janeiro, de 55. E aí, tá, eles recortaram do jornal. Minha mãe, minha mãe que era muito caprichosa. Fazia essas coisas todas. Olha lá, minha mãe comigo no Guarujá. E... Bom, esse álbum tem muitos anos, né? Aqui tem a minha mãe aqui comigo. Muito bacana. Os primos. Olha aqui a primaiada toda. Quer dizer que era Guarujá, as férias de verão. E fazenda. Ah, férias de verão. Intercalava. Então, assim, julho, fazenda, passava o mês todo. E o Guarujá, o verão. Mas naquela época eram três meses, Luciana. Não sei se você pegou. Eu peguei também, três meses. Dezembro, janeiro e fevereiro. Era dezembro, janeiro e fevereiro. Nossa, que maravilha. Ficava três meses. Conviver com essa primaiada era um negócio que eu não sei. A gente se mandava. Eu tinha saudades de casa. Falei, quando é que nós vamos voltar pra casa? Vou voltar pra São Paulo. Porque era uma loucura, né? Ah, quer ver outra coisa engraçada de fases da vida? Falando de viagem, quem olhar isso aqui vai achar que é coisa de velho, né? E é mesmo. Quantos anos tem isso? Gente, hoje a gente tem o Waze. Primeiro veio o GPS. Depois o Waze. Mas antes... Falado ainda por cima. É, falado. Vou garantir pra quem tá ouvindo a gente agora que não existia. Simplesmente você tinha que olhar no mapa. Então, isso aqui foi minha companheira de viagem. Anos. Eu pendurava isso aqui, né? Ia do lado nos mapas de estrada. Vai chegar a cidadezinha tal agora. Vai ter... Nós não temos que pegar a estrada direita. Vai ter 0,75. Como é que a gente se achava, né? Gente, vocês lembram como é que... Você tinha que olhar o número da estrada. Porque não pensa que você sabia qual era a estrada. Você tinha que ir lá. E era tão piquirruxo que você tinha que ir lá com a lente. Então, essa é minha lente. E ainda mais aqui no Brasil as estradas que estavam registradas, catalogadas, né? Porque muita coisa... Não, tinha guia quatro rodas que ainda tinha no Brasil bem feito. Mas fora do Brasil, você tinha aqueles guias Michelin, mas você abriu o mapa no negócio, você não conseguia ver. Então, você tinha que ter um... Então, essa... Eu separei essa minha lente porque ela é minha... E é lindo, né? Isso aqui é de tartaruga, né? É, de tartaruga. Foi minha grande companheira durante muitas e muitas viagens. Eu tinha isso na minha bolsa, no meu sacolinho de coisa. Que delícia. Porque era... Não é que eu... Eu sempre chego bem, né? Você vê que eu não uso óculos. Mas eu não conseguia, não dava. O mapa. Então, viva o Waze. Viva o GPS. Que isso aqui agora só fica pra eu poder mostrar. Você gosta de viajar de carro? Muito. É? Fora do Brasil. Você gosta de dirigir? Muito. Dirijo. Gosto de dirigir. Gosto de... Gosto de dirigir. Gosto de ir do lado. Viajar de carro é uma maneira de você conhecer os, sabe, meandros, assim, lugares que normalmente... Você não pararia, né? Você não para. Então, você para no lugar, você tem uma história, a mulher vem. Sempre dá um colorido local pra viagem quando você consegue ir parando. Qual foi a viagem, assim, de carro mais bacana que você fez? Que você lembra, assim, fala, nossa, aquela viagem deu tudo certo, passamos por lugares lindos. Então, eu, assim, cultura nossa, da minha família, viajar é um valor, assim, que todo mundo sempre juntou dinheiro pra viajar. Viajar sempre foi uma coisa importante. Então, eu fiz muitas viagens já bacanas de carro. Quando eu era menina, com os meus pais, nós fizemos uma viagem uma vez também. Quando você saía do Brasil, era tão caro, era tão difícil, daí que você ficava um mês e meio fora, porque era uma oportunidade. Só pra chegar. Só pra chegar, já era. Então, já que você tá lá, fica. E eu me lembro que era uma viagem de carro com meus três irmãos atrás, minha mãe na frente, e a gente brigava o tempo todo, porque, sabe quando... Sei, porque eu também tenho dois irmãos e também viajaram de Brasília pra São Paulo. Então, tinha o chulé do carro, da bota, eu resolvia tirar a bota. O outro passava mal, tinha que parar o carro. Tinha que parar. Um jogava a luva no colo do outro, tinha nojo da luva do outro. Olha, era uma coisa. Mas também, quando você parava dos restaurantes, meu pai já não aguentava. Vou falar mais uma vez, vou traduzir o menu, nunca mais eu traduzo, presta atenção. Eu tinha 15, eles tinham, sei lá, 14, 12, né? Então, desde essas viagens de família que você não esquece, que são viagens que viram do... Começam a fazer parte do folclore da sua família, né? Sim, sim. É muito gostoso isso. Avião, tudo bem pra você? Você curte? Eu curto porque é o mal necessário, né? Agora, quem é que gosta de ficar dentro de um lugar fechado, sei lá, mas você vai, eu vou. É bom porque me leva pra lugares bons, então... Tudo bem. Eu nem considero muito o que tá acontecendo. Mas você é de tomar remedinho pra passar rápido a viagem? Não tenho medo, não. Fica vendo filme? Vejo filme. Também, adoro. Vinho, champanhe, aproveito. Eu sou uma pessoa que aproveita a vida. Tudo que me é dado, eu vejo como um presente. Vamos embora. Por isso que eu gosto de você. Eu sou igual também. Já que estamos aqui, vamos curtir. Isso aqui, Silvia Popovic, uma gordinha muito atraente e sensual. Silvia. Essa época foi que começaram a ver que você podia ser gordinha e fora dos padrões e fazer sucesso.